Hora da notícia, finalzinho de noite, e eu trago pra vocês mais uma matéria que saiu numa revista digital italiana, Tivo Daily, que fala sobre o prestigioso prêmio do ator Gian Yaman, que ele irá receber em breve, tá chegando o dia. Fora isso, a matéria também fala sobre Viola Come Mari e El Turco, e dá alguns detalhes sobre como anda os últimos dias aí do ator turco, então fiquem ligadinhos. Aqui comigo nesse vídeo, pra você ficar por dentro de cada passo do astro turco. Mas antes, eu só peço pra você, e é rapidão, não esquecer de deixar aquele like especial nesse vídeo, fazer a sua inscrição aqui no canal e ativar o sininho para que você possa receber todas as notificações. Bora lá, então! Na Tivo Daily, saiu uma matéria sobre o ator turco Gian Yaman, que vem com o título Gian Yaman, Viola Come Mari, ganha o prêmio prestigioso. E a matéria reforça que essa semana a estrela turca está muito ocupada entre duros treinos que está a fazer todos os dias e o regresso à série que se aproxima cada vez mais. Então, seus dias são preenchidos, além disso, com as etapas que ele anda fazendo do quebrando os muros turques e continuam. Tem data ainda nova em falar nisso. E agora também a notícia da vitória, né, de um prêmio muito prestigiado para Viola Come Mari, que a gente já conversou bastante aqui no canal. Então, Gian, nessas últimas semanas, como vocês têm visto, tem se dedicado principalmente aos treinos na academia. O ator começou a seguir treinos tão intensos combinados com disciplina como o Mai Tai e artes marciais mistas durante as filmagens de seu novo projeto na televisão. A estrela turca, que morou em Budapeste por seis meses para filmar El Turco, a nova série da Disney Plans, que, como vocês sabem, vai contar aí a história de um guerreiro otomano, Balaban H., que após ser feito de prisioneiro durante o Circo de Viena em 1638, foge para Moema, na província de Trento. Parece que o ator principal gostou aí das aulas de luta, dos treinos duros para a preparação do personagem, tanto que continuou mesmo depois que as câmeras pararam de rodar. E voltando a falar um pouquinho sobre Viola Come Mari, o ator retornará em breve a Palermo, junto com a sua colega Francesca Quilemi, para filmar a segunda temporada de Viola Come Mari. As filmagens começarão em 13 de julho, mas a claquete pode ser adiada por alguns dias. A série será exibida sempre no Canal 5 lá na Itália, nos primeiros meses de 2024. Até mesmo a alocação não vai variar. O pano de fundo da série será oferecido por Palermo e seus terraços, com vista para o mar, onde será filmada as cenas externas. Já os cenários internos serão os estúdios da Vidia Formello, na província de Roma, antes mesmo de começar a filmar Viola Come Mari 2, chegou uma notícia sensacional sobre a série de Crimes Leves, do Canal 5. Ontem a ficção recebeu o prêmio Monge 2022, em uma cerimônia de premiação do movimento italiano Genitore, que atribui todos os anos à TV italiana um reconhecimento, baseado na qualidade, forma, conteúdo e mensagens propostas. Por programas, filmes, séries e comerciais. Na categoria ficção, foi premiada a série protagonizada por Francesca Quilemi e Jean Yaman. O observatório elegeu os vencedores após analisar mais de 300 produtos televisivos. A estrela turca sublinhou a importância do prêmio recebido. Ao partilhar a notícia nas redes sociais, em seu perfil no Instagram, ele parabenizou sua série Parabéns à Viola Come Mari pelo prêmio Monge, entre os dramas de TV do italiano. Então é isso, uma matéria que saiu no dia de hoje, na revista digital TV Daily. Obrigada pela presença de vocês aqui no canal, aqui vocês sempre ficam mega atualizados sobre tudo o que rola sobre o ator turco Jean Yaman. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui! Um beijo grande e a gente se vê em breve.